Olá, seja muito bem-vindo ao canal de divulgação científica do Laboratório de Ecologia e Evolução de Sistemas Socioecológicos da Universidade Federal de Pernambuco. Aqui iremos divulgar uma variedade de assuntos ligados aos estudos em etnobiologia, com a intenção de aproximar você da ciência. Hoje, apresentarei um artigo sobre o conhecimento e gestão local da mandioca no semiárido de Pernambuco. Nesse estudo, os pesquisadores buscaram analisar a distribuição das variedades da mandioca e se as condições socioeconômicas influenciam no conhecimento e uso dessas variedades. Mandioca ou macaxeira? Você sabia que a mandioca e a macaxeira são uma mesma espécie? Essa planta possui muitas variedades, diferenciando-se em algumas características. A mandioca é muito importante na alimentação e até fonte de renda de muitas famílias que vivem em comunidades rurais. Fatores socioeconômicos influenciam o conhecimento e uso das variedades da mandioca, ou seja, as pessoas com renda mais baixa conhecem o maior número de variedades. Isso talvez seja pelo fato de que essas pessoas precisam produzir mais para garantir o sustento da família. Os agricultores selecionam as mandiocas de acordo com o conhecimento tradicional e suas preferências, como alto rendimento, boa qualidade de farinha e boa qualidade de cozimento. Eles possuem muito conhecimento acerca da mandioca e cultivam uma alta diversidade, pois é preciso se adequar às secas severas da região. A maioria deles compartilham algumas variedades que são comuns a todos. Quanto ao conhecimento e uso das variedades da mandioca, não há diferença entre homens e mulheres. Isso pode estar relacionado ao fato de que, entre as comunidades estudadas, as mulheres estão envolvidas no processo de fabricação de farinha e subprodutos de mandioca. Além disso, o fato dos agricultores mais experientes conhecerem maiores variedades de mandioca pode estar relacionado à migração dos jovens para centros urbanos, em busca de melhores condições de vida. Isso reduz a participação deles em atividades agrícolas, o que leva à perda de conhecimento sobre as variedades da mandioca. Para mais informações, acesse o link na descrição. Siga-nos nas nossas redes sociais. Muito obrigada!